Salve, salve todos da Argentina, Réper Fiel, morador do Morro Santa Marta, venho aqui trocar uma ideia, passar uma ideia para vocês. O processo que vai acontecer com esses projetos de jogos aí na Argentina é o que está acontecendo hoje aqui no Brasil com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas. O processo de segregação e de remoção do capital com os trabalhadores da nossa cidade. Não se iluda com a propagação de democracia, de como os jogos chegam a mais oportunidade, melhoria da qualidade de vida para os trabalhadores da Argentina. Então a grande mentira é uma grande palavra. Quem vai se dar bem na Argentina com esses projetos são os capitalistas da Argentina. aquele que detém o poder econômico, o poder político. Quem vai se dar mal na Argentina são os trabalhadores, aqueles que moram nas periferias, nas camadas economicamente mais pobres e que vocês que, na verdade, constroem a riqueza desse país. Então vocês critiquem, façam reuniões, debate esse projeto. Não aceitem esse projeto sem conhecer. Porque isso é um grande desvio que os capitalistas estão fazendo para vocês aceitarem. E nós, no final de contas, só vocês que vão perder. Aqui no Monte Santa Marcos, estamos sendo removidos de forma lenta. A nossa luz aumentou, o nosso aluguel aumentou. Enfim, o encarecimento da vida nos impossibilita de continuar morando no Monte Santa Marcos. E muitos foram iludidos com a propaganda enganosa da mídia burguesa. Então, população, trabalhadores da Argentina, vamos desligar. Esse projeto é para beneficiar o capital e não os trabalhadores da Argentina. Valeu, rapaziada.